Rainha Elizabeth II, o fim de uma era? De Londres para o mundo, no dia 8 de setembro de 2022, foi anunciada a morte da Rainha Elizabeth II, chegando ao fim o reinado mais longo da história com uma única chefe de estado. E o canal Terráqueos 365, em uma edição especial, vai procurar narrar a trajetória da jovem que, há sete décadas atrás, assumiria o trono da monarquia mais famosa do planeta. Mas antes de seguirmos desta viagem, ajude a gente se inscrevendo no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e se torne um amigo do canal Terráqueos 365. O seu canal de web documentários. No dia 8 de setembro de 2022, a Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos de idade e o comunicado foi feito pelo Palácio de Bunkerham logo no início da tarde em Londres, surpreendendo a todos os britânicos. Os médicos da Rainha haviam feito uma avaliação mais aprofundada e ficaram preocupados com a saúde de sua majestade e recomendaram que ela ficasse sobre os olhos atentos dos médicos com todo o conforto necessário à Rainha no seu castelo em Balmour, dizia assim o texto fornecido pelas autoridades britânicas. Balmour é um castelo que fica no norte da Escócia, de propriedade da Rainha, onde ela costumava passar as férias de verão e era um dos seus lugares mais favoritos. Após o anúncio médico e vendo como um sinal pouco comum, toda a família real viajou para Escócia para o castelo de Balmour, todo o povo britânico, a partir deste momento, começaram a sentir a agonia da espera de uma notícia boa sobre a Rainha, até que, às 18h30 da tarde de quinta-feira, em uma Londres fria, o Palácio de Bunkerham confirma o que todos esperavam tristemente, a Rainha morreu em paz em Balmour nesta tarde de quinta-feira. Foi um dia triste em toda a Inglaterra, mas também um dia de orgulho para o seu povo, pois para eles a Rainha fez um grande serviço para o país, um exemplo de liderança e comprometimento com o seu povo. A Inglaterra, então, decreta 14 dias de luto. Foram 70 anos de reinada, o mais longo de toda a história britânica e a mulher que mais tempo ficou como chefe de Estado, uma mulher que testemunhou o mundo se transformando lenta e profundamente na sua frente, tanto nos aspectos negativos quanto nos aspectos positivos. Ela era chamada por toda a família de Lilibet e boa parte de sua criação foi no campo. Ela adorava cavalos e achava que não havia nascido para ser rainha. Fato que só ocorreu porque seu tio mais velho, irmão de seu pai, não teve filhos para a linha de sucessão e por estar apaixonado por uma divorciada. Fato que incomodava a realeza britânica, abdicou-se então do trono, fazendo com que a coroa britânica caísse na cabeça do pai de Elizabeth, tornando-a herdeira natural na linha de sucessão no trono real. Como herdeira aparente, Elizabeth passa a receber aulas em casa e principalmente aulas de história constitucional com Henry Martin, vice-reitor do Eton College. Na sua adolescência, trocava cartas com o príncipe Philip da Grécia e Dinamarca, de 18 anos. Essa troca de cartas e flertes durou a Segunda Guerra Mundial inteira, até que no final, ele recebeu permissão do rei para casar-se com Elizabeth. Um casamento de conto de fadas, trazendo alegria e felicidades ao povo britânico depois de uma longa e sofrida guerra. O povo só parou de se alegrar quando soube da doença do rei George, o rei fumante, como era conhecido, para ser coroada na presença de mais de oito mil convidados e sendo transmitida ao vivo pela primeira vez e em preto e branco pela televisão. Milhões de pessoas se aglomeravam em frente às TVs e outras milhões se espalharam pelas ruas. Quando uma rainha para para falar com um súdito, ele se sente importante e essa era a essência do reinado da rainha Elizabeth e essa foi a tônica de sua marcha ao longo de 70 anos na construção da identidade do povo inglês. O dever para com seu povo mudou a sua rotina e consequentemente a sua vida inteira. Muitos cerimoniais, visitas de estado, demonstração de força militar batizando um enorme número de navios britânicos. Ela comemorava sempre dois aniversários por ano, o de nascimento e a festa oficial. Todo final de ano, o discurso da rainha Elizabeth era parte fundamental do Natal inglês. Uma das pessoas mais conhecidas do mundo, ela nunca precisou de passaporte para visitar os mais de 100 países pelo planeta. Uma rainha adaptada ao mundo em que viveu, sempre respeitando diferentes culturas e muito segura de seus pontos de vista e sua posição além de seus muros. Ela também supervisionou a devolução das últimas colônias britânicas e viu o conflito nas Irlandas, acolheu e se reuniu com mais de 15 primeiros ministros, viu sete papas em toda sua vida. A partir da década de 1980, o sensionalismo impera na família real e todos os tabloides sempre tinham notícias de membros da família real metido em situações vexatórias. Mas a mais desastrosa aos olhos da rainha Elizabeth foi a do ano de 1992. Além do incêndio no castelo de Windsor, três dos quatro herdeiros se separam e entre eles os dois, Charles e Diane. E nas palavras da rainha Elizabeth, 1992, foi um ano horrível. Mas um furacão ainda estava por vir. A morte de Diana, a princesa do povo. Abalada pela morte da mãe, os netos da rainha se juntam a ela e se afastam dos olhos do povo. Mas o povo, triste e desamparado pela perda de sua amada princesa, não suporta a ausência da rainha e, pressionada, ela sai do silêncio alguns dias depois e se pronuncia. Em 2002, a comemoração dos seus 50 anos de reinado foi de luto e tristeza, ano em que diz adeus para a irmã e para a mãe. Mas, em 2012, aos 60 anos de reinado, foi um ano de muita celebração e alegria, ano das Olimpíadas de Londres. Nessa década, o príncipe William, seu neto, casa-se com a duquesa Catarine Middleton e devolve a popularidade à já tão sofrida monarquia. Eles tiveram três filhos, Jorge, Carlota e Luiz. A família cresce ao longo de 10 anos até que, em 2021, Felipe, o rei com sorte, havia saído do hospital em 16 de março, onde foi submetido a uma cirurgia por causa de problemas cardíacos, com os quais sofria há mais de 10 anos e, devido ao estado debilitado, faleceu na manhã de 9 de abril de 2021, aos 99 anos, no castelo de Windsor, dois meses antes de seu aniversário de 100 anos de idade. Seu velório e enterro ocorreram na capela de São Jorge, que fica no castelo, conforme pedido feito por ele mesmo em vida. Sem a sua força e seu guia, como dizia a rainha sobre seu marido Felipe, Elizabeth segue firme conduzindo seu reinado. Ela viu e viveu mais mudanças que qualquer outra monarca ou chefe de estado. Ela viu o Reino Unido entrar e sair da União Europeia. Permanecendo com a mesma rotina, segue firme em seus passos, porém de forma mais lenta e calculada. Ela foi a mulher mais filmada e fotografada da história do planeta até os dias de hoje e seu rosto, conhecido por todos desde a época em que ela montava cavalos, apesar de todo o peso nos ombros de uma imensa responsabilidade, adquiriu o respeito e a admiração por boa parte dos maiores líderes mundiais. Agora, sem o peso da coroa, ela pode descansar em paz. Se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dê um like, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e compartilhe com seus amigos. Isso ajuda muito o nosso canal e nos incentiva a trazer novos conteúdos para você. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Gratidão.